Oi gente, tudo bem com vocês? Descansaram ontem, feriadinho, para dar uma folguinha e pegar um gás novo para ir até o fim agora, né? Estamos quase. Então vamos lá, gente. Hoje nós vamos falar um pouquinho de arte póvera. Na verdade, assim, dentro da arte contemporânea, a gente já chama isso de arte póvera. Aqui no livro de vocês, ele não usou essa nomenclatura, tá? Porque ele está falando sobre sucata, arte, né? Sucata que vira arte. Mas, na verdade, essa ideia da sucata que vira arte, que está aqui, para vocês darem uma olhada, tá? No livro de vocês, na página 126, até mesmo gostei que vocês dessem uma lida, uma sublinhada, né? E observassem aqui alguns detalhes. Ele está falando sobre essa arte que utiliza a sucata para se transformar em obra de arte. A gente chama de arte póvera, porque é uma arte que se destaca por usar materiais empobrecidos, né? Digamos assim, materiais que ninguém gostaria mais de usar, materiais descartáveis, que já foram rejeitados, já foram utilizados de uma outra forma, com uma outra função, e eles retomam, né? Esses objetos, esses materiais, tornando eles em uma obra de arte, certo? Então, essa é a visão e, normalmente, é dessa forma que se chama arte póvera. Então, sucata que vira arte, tá? Essa arte póvera, ela tem várias características, enfim, muitas vezes ela é uma crítica à sociedade, ao capitalismo, uma crítica à sociedade de consumo, a crítica à comercialização dos objetos de arte, porque, normalmente, essa arte de sucata, ela não é uma arte que vira um comércio, né? Enfim, tem uma relação com as vanguardas artísticas, que são as vanguardas de arte moderna, né? Que a gente também já estudou algumas, e usa muito da criatividade, materiais velhos, né? Então, o contraste entre o novo e o velho, são algumas características desse estilo artístico. Eu vou falar pra vocês aqui um pouquinho sobre um artista chamado Vicky Muniz. Esse artista também tá aqui no nosso livro, tá? Tá lá na página 129, tá? Fala um pouquinho sobre ele. O Vicky Muniz é um artista plástico brasileiro, e ele produz uma arte voltada pra essa ideia da sustentabilidade. Ele é um artista que ele vai muito além da pintura e da escultura e da fotografia. Ele se utiliza dessas linguagens, tá? Ele se utiliza da linguagem da fotografia, da pintura e da escultura, desculpa, da fotografia, da escultura e da pintura, tá? O Vicky Muniz, ele é conhecido no mundo inteiro, é um artista brasileiro vivo ainda, tá? A gente mora nos Estados Unidos, ele é consagrado no mundo inteiro, muito respeitado. E ele se utiliza de vários materiais, materiais bem inusitados, tipo comida, algodão, material reciclado, cabelo, arame, pó, enfim, lixo, sucata. Ele se utiliza desses materiais pra produzir a sua obra de arte, tá? Bom, o Vicky Muniz, ele nasceu em São Paulo, tá? Em 1961. Ele se formou em publicidade e propaganda, enfim. Depois ele começou, se mudou pros Estados Unidos, em 83. Então já fazem lá 30 e poucos anos, quase 40 anos, ele mora nos Estados Unidos. E a partir daí, o Vicky Muniz começou a desenvolver um trabalho artístico em que ele usou a percepção dele em representar imagens com técnicas diferentes, tá? Então eu vou dar um exemplo aqui pra vocês, vocês entenderem o que esse artista faz, como ele representa imagens com técnicas diferentes, com esses materiais diferentes. Então ele fez uma releitura aqui, da, desculpe, da Mona Lisa, tá? Essa releitura da Mona Lisa, ele fez usando geleia e pasta de amendoim, gente, tá? Manteiga de amendoim. Ele desenhou sobre um fundo branco com esse material, que é um material que não tem durabilidade, que vai estragar, que vai ter que jogar fora, né? Ele desenhou a releitura da Mona Lisa. O que resta desse material, gente, é fotografia, tá? Ele faz o trabalho dele e depois ele faz a foto do trabalho dele. Então o que nós temos hoje é somente a fotografia do trabalho que ele desenvolveu, tá? O trabalho em si não existe mais, né, gente? Não tem como, né? Até pelo material que ele utilizou. Então, aqui a Mona Lisa, que vocês estão vendo, que eu falei agora há pouco. Vou passar essa parte de texto aqui, que eu já expliquei um pouco pra vocês. Então, sobre esses materiais que ele faz e fotografa. Aqui, gente, ele fez um autorretrato usando pedacinhos de revista. Então ele pegou um perfurador de papel, perfurou, saiu aquelas bolinhas bem pequenininhas. E com essas bolinhas ele foi colando e formando o desenho do rosto, do corpo dele, do cabelo dele. Então ele fez um autorretrato utilizando pedacinhos de revista, tá? Então são materiais, sempre materiais diferentes que ele vai utilizando, tá? Aí aqui ele fez o Che Guevara com calda de feijão. Estão vendo? Feijão e calda de feijão. Ele usou aqui. Aqui do ladinho ele fez um soldado com vários soldadinhos em miniatura. Soldadinhos de brinquedos, sabe? Pecinhas pequenas. O John Lennon, ele fez de café e os óculos do John Lennon, que é aquele óculos tradicional que todo mundo conhece, o óculos redondinho. Ele fez com duas xicrinhas de café. Então, o Vic Muniz, gente, desenvolve um trabalho muito diferente mesmo. Esse trabalho aqui é um dos meus favoritos. em que são as crianças de açúcar, que ele faz uma viagem. E nessa viagem que ele faz, se não me engano, para o Havaí, ele encontra algumas crianças brincando na praia. E ele, como um artista bem curioso, ele começa a conversar e fazer miséria com essas crianças. E aí ele descobre que essas crianças, na hora vaga, elas vão para a praia brincar. Mas que elas trabalhavam, elas tinham tipo um trabalho escravo, digamos assim, né? Um trabalho de exploração infantil, em que elas tinham que ajudar, né? Colaborar com sua família, enfim, no corte da cana de açúcar. Bom, vocês sabem que a cana de açúcar, o processo, né? Ela é queimada, aí depois você tem que cortar. Não é um processo muito fácil de se fazer. Não é um trabalho, né? Muito fácil de se fazer, ainda mais por crianças. Então, ele representou, o que ele fez? Ele fotografou essas crianças, ele conheceu a realidade delas, viu o trabalho que elas desenvolviam, que elas faziam. Ele fotografou essas crianças e depois, com a foto delas, ele fez o desenho delas, né? Ele desenhou elas com açúcar. Que o açúcar, ele representa o doce da infância, né? Essa alegria das crianças. Mas, ao mesmo tempo, esse açúcar, ele também representa, vamos dizer assim, o amargo do trabalho delas, né? De crianças que tinham que trabalhar e que tinham que desenvolver um trabalho, que talvez elas não queriam estar fazendo, elas queriam estar brincando. Então, ao mesmo tempo, tem esse contraste, né? O açúcar é o resultado do trabalho infantil que elas faziam. Mas o açúcar também representa a pureza, a beleza, o doce da infância, né? Enfim, então ele faz esse trabalho lindo. Aqui tem vários retratos que ele fez, tá? Dessas crianças de açúcar. Tudo isso aqui, gente, é um fundo preto em que ele utiliza, tá? É um fundo preto. E por cima desse fundo, ele trabalhou desenhando com o açúcar. Então, onde está mais branco, tem mais quantidade de açúcar. Onde está menos branco, tem menos quantidade de açúcar, tá? Outro trabalho que ele desenvolveu foi esse painel gigante. Isso aqui é um painel gigante, tá? Não dá pra perceber aqui, mas é muito grande. Em que ele desenhou o pão de açúcar aqui, tá? A Baía de Guanabara. Onde ele pediu que as pessoas recolhessem lixos dessa região aqui da Bahia e levassem pra um galpão onde ele estava. E ali ele foi recortando e ajeitando no formato em que ele desenvolveu, que ele pintou, né? Pintou, fez uma pintura com sucata dessa paisagem do Rio de Janeiro, tá? Bom, com esses recortes de papeizinhos, ele fez vários retratos, tá? A gente fez o Pelé, fez o autorretrato dele, fez de vários outros artistas famosos, tá? E aqui eu quero mostrar pra vocês. Vou descer aqui um pouquinho. Ó, aqui ele desenvolveu um dia. Ele fez isso aqui, é uma... Ele fez de uma foto, né? Que ele produziu de paparazzi, né? De vários fotógrafos. E ele desenvolveu essa foto com calda de chocolate. Aqui ele fez uma capa do álbum de CD do Tribalistas, com a calda de chocolate, tá? E aqui ele fez, com cartões postais, cartão postal, ele fez a imagem da Torre Eiffel de Paris, tá? Essa é uma obra de 2015. E aí, uma outra obra que deixou ele muito consagrado é essa obra chamada Lixo Extraordinário. Que ele foi até o maior aterro sanitário do mundo, que é o Lixão de Gramacho, que fica no Rio de Janeiro. Ele conheceu as pessoas que vivem lá e que faziam esse trabalho de recolha do lixo reciclado. E ele conversou com essas pessoas e fez uma proposta pra elas em que o lixo reciclado que elas recolhiam, ele iria juntar num galpão e ele iria produzir grandes obras com aquele lixo. E aí o que ele fez? Ele escolheu obras de arte consagradas, fotografou aquelas pessoas na posição, imitando essa obra de arte consagrada. E depois ele fez essa foto, desenhou essa foto com o lixo que essas pessoas recolhiam. Então, existe um documentário também no YouTube muito interessante sobre esse trabalho, tá gente? Caso alguém se interesse e queira ver, é só pesquisar lá Lixo Extraordinário e aí você vai ver essa obra. Essa obra que a gente consagrou esse artista, ele foi, ele pegou fama no mundo inteiro. Essas obras foram vendidas por muito dinheiro e esse dinheiro também, grande parte foi destinado a ajudar essas pessoas que viviam nesse lixão, né? A ter melhores condições de trabalho, enfim, profissionalizar o que elas faziam. Então, aqui é uma obra de arte clássica, aqui tem um menino que é lá do lixão, em que ele deitou aqui na mesma posição, né? Dessa obra e aí o Vicky Muniz fez a foto e aqui embaixo a obra de arte, tá? Aqui tem mais uma obra pra vocês verem e aí eu vou mostrar uma imagem aqui que vocês vão entender um pouquinho melhor. Olha só, ele produz esse trabalho dentro de um galpão muito grande, tá gente? Então, ali dentro desse galpão, ele faz no chão o desenho da foto, aqui tem uma foto, tá vendo? Que ele fez de uma mulher, de uma catadora de lixo e lá embaixo ele tá desenhando essa mulher com lixo, tá? Então, com o material que ela recolhia da rua, tá? E aí depois aqui sai o resultado. Então, se vocês observarem, talvez aqui pelo vídeo a gente não consegue ver tantos detalhes. Vou tentar aproximar. Mas aqui, todas essas coisinhas coloridinhas que vocês estão vendo, ó, tem pneu aqui, ó. Tá vendo? Vocês conseguem ver? Pneu, tem de tudo aqui, tá gente? Então, ele usa esse material reciclado pra produzir a obra. Olha só, aqui dá pra ter uma ideia melhor, que do lado a gente vê as cadeiras, né? Do galpão dele, o fundo pintado de branco e aqui tudo, gente, é lixo. Lixo reciclado que ele utilizou pra fazer, né, o trabalho dele, tá? Aqui tem mais algumas obras. Ele fez até uma vez a abertura de uma novela chamada Passione, da Rede Globo, em que ele fez a abertura da novela utilizando essa técnica do lixo, né? Enfim, então o Vic Muniz é um desses artistas que se utiliza da sucata pra transformar em obra de arte. E agora, a minha proposta de trabalho pra vocês é a gente pensar dentro dessa temática do Vic Muniz e vocês escolherem uma obra de arte, ou vocês podem escolher uma obra de arte que já existe e fazer a releitura dela através do lixo, da sucata ou de alguns materiais. Enfim, qualquer material que você quiser, como aquelas que a gente viu, ele utilizou lá bolinhas de papel, ele utilizou soldadinhas de plástico, geleia, calda de feijão, o que vocês quiserem. O material que vocês vão usar tá livre, desde que seja um material indigno, um material que a gente não considera material artístico. Por exemplo, não pode usar tinta, nem pincel, enfim, materiais que é utilizado, tradicionalmente utilizado para uma pintura, tá? Então, vocês vão usar outros materiais. Ou vocês podem, em vez de pegar uma obra de arte como inspiração, vocês podem criar uma nova obra, entendeu? Inventar uma obra de vocês, utilizando materiais desse estilo, tá? Então, sucata, algum material que não tenha material, por exemplo, que nem aquilo da pasta amendoim, da geleia, né? Alguma coisa nesse sentido. E, ou o lixo mesmo, enfim, vocês vão criar uma nova obra de arte, utilizando esses materiais diferentes, sucatas, tá bom? Então, daqui a pouquinho a gente tem nossa live, daí se surgiram algumas dúvidas, a gente conversa lá, e eu também já tiro as dúvidas de vocês para esse trabalho, tá bom? O resultado que vocês vão fazer é fotografar o trabalho de vocês, e postar a foto do trabalho, tá bom, gente? Beijo grande, até daqui a pouquinho. Tchau.